É da raça dó, para enjeitar, o Deus falou. Vamos ali, Victor, as palmas ali, deixa o borreguinho aí. A raça está no boi. A caixa aí, a massa garota. Aqui as palmas, o dedo. Ouvir, eu não consigo saber o nome dessa palma. O rei do elefante, né? É, tu esqueceu que ele está nervoso? Não é, esqueci. Mostra assim de perto, tu vê. Olha, gente, isso é as palmas no, o dedo do elefante. Eu não vi, quando eu estou com esse pito aqui, eu não vi ainda. Tem um pedo da moleca. Um negócio amarelo. Tem muita palma plantada. Aqui na espinha, é um negócio de poder dar o pelo dele. A mão do rei do elefante. Olha, gente, o homem ali, com o... Zé do Brejo. É, Zé do Brejo cortou aí para dar o gado. Olha, a palma maior. Cortou a palma, não foi? Olha, vai cortando. Deixa eu mostrar aqui, Vitor, esses olhinhos aqui. Olha, gente, isso aqui é os olhinhos. Ele corta, olha. Isso aqui foi tudo cortado. Aí, vai saindo os olhinhos aqui, olha. Isso é a palma. Isso aqui faz maior, Felipe. O rei do elefante vai cortar também. Acho que vai dar aquele negócio. Vitor, fala mais alto um pouco, viu? Como é que é, Vitor? Eu acho que esses daqui, ele vai tirar também, para dar o gado. É, ele vai tirar... Eu acho que esses daqui eram igual esses daqui, olha. Ele cortou, ficou só o tronco, olha. Vindo aqui só. Nós vamos ali no rossado mostrar. É. Deixa o like e se inscreve no canal de Vitor Salvagem, não é? É. Olha, gente. Vitor tem um canal, é Vitor Salvagem. Aí, meu filho, ele anda mais eu, aí que eu estou ensinando as coisas a ele. Aí, o canal dele não tem muito conteúdo, não. Mas, ele começa a fazer a partir de agora. Aí, você se inscreve. Agora, não tem muito conteúdo, não. Mas, ele vai botar. Vamos botar uns vídeos diferentes, viu? Aí, como é que se inscreve, Vitor, no canal? Deixa o like e se inscreve no canal de Vitor Salvagem. No caso, não é like. O like é inglês. É, eu gostei. Você aperta o gostei, né, Vitor? É, aperta o gostei e se inscreve no canal de Vitor Salvagem. Pronto. Valeu. Valeu. E de universo. É. Valeu. Bom dia, Zé. Bom dia. E aí, eu vim olhar a sua propriedade, viu? Eu vou ali tirar o leite, que é para... É, para dar o queijo. Para dar andamento nas coisas aqui, viu? Pronto. Pronto, eu vou dar uma pausazinha aqui. Você já viu aí uma parte da palma, né? Já vi. Estou começando a plantar. Pronto. E agora nós vamos ali olhar e mostrar outra que eu tenho. Pronto, bora. Vou dar uma pausazinha aqui, viu? Tá. E aí, Zé? Estão na luta, né? É o jeito, rapaz. A gente tem que começar cedo para terminar cedo, né? É verdade. Porque as coisas é tudo difícil. E sol muito quente. Chorre mais, né? É difícil, né, Zé? É difícil. Arca! É tudo difícil. Ô, Zé, aí tu trabalha nesse rojão. Tu tá com quantos anos, Zé? Eu vou completar 75. 75, né? Ó, aí, Zé do Brasil. Minha vida é essa. Graças a Deus, eu só me sinto bem assim. Para ficar em casa sem fazer nada, eu não fico satisfeito. Aí, Zé, os teus filhos foram embora para São Paulo, não foi? Tá tudo no São Paulo. Eu e o Akimavé, sozinho. Já só tu e a mulher, não foi? É, eles tiveram agora. A mulher teve doente aí, eles tiveram por aqui. Eles foram embora de novo. Ô. Mas eu ainda faço tudo, pronto, tudo. Tem lavoura aí, já, assim, desse tipo. É, depois nós vamos mostrar. Tem nascendo. Tem, tá do jeito aí. Esse aqui é o guardo. É, rapaz, um homem com 75 anos trabalhando nesse rojão. Olha um dos cavos. Esse ano pegou pesado, porque o inverno demorou, né? É, tá demorando, né? Chegou agora, já era para naite, já era quase lucro. E já era para ter quase lucro mesmo, não era? O tempo que eu andava em campo, a gente, era bom demais. Tinha alguns spots que a gente gostava, mas hoje ninguém, acabou tudo, né? É, tu gostava de pegar boi, né? Gostava demais, eu gostava demais. Gostava e ainda tem cavalo aí, tem cavalo, tem tudo. Só não tem mais discussão, porque os campos não prestam mais. Não tem graça, né? É, tá se acabando mesmo o negócio, isso é. Aí vai se acabando. É. A vida da gente é essa. E aí, e tu gostava da boi, não era, tu? É, eu gostava. O tempo que eu... Era vivo, né? Porque a gente, depois que sai do ramo, você sabe que a gente deixou um spot, fica todo por fora. É, é verdade. Aí eu gostava de fazer uns pés quebrados. Aí, faz um queijinho para vender? Posso, faço uma bolinha de queijo. Essa vai aqui, mas se eu não pôr o tratado, vai. A ração cara demais, um saco de milho é cem conto. O resíduo é cento e vinte. Aí, quem é que pode? O que condições não? Eu tenho que ter essa palma aqui, tem palma. Estou plantando mais. Prontei trinta milho de paima ali, já do outro lado. Abre da estrada. Vou já mostrar, viu, Zé? Vou fazer uma... E cheio de milho. Cheio de milho? Cheio de milho. Cheio de milho e cultivado. Já. É, é. E aí, onde você... Os caras com vinte anos hoje não querem mais trabalhar, né, Zé? Querem nada. Pra você ver, eu botei... Botei um dia de trabalho. O resto foi tudo eu, sozinho. Eu não tenho ninguém. Eu tinha um menino aqui trabalhando mais comigo. Fui de mané chico, mas aí... Já paga quase um ano. Ao invés de aumento, aí o meu filho não tem condição. Eu te dou... Eu não aleguei isso a fim de dizer. Eu te pago... Porque quando ele veio, eu digo, eu vou te pagar quarenta contas, boiado, café. Não te aperreio. Você trabalha do jeito que você... Sabe? Aí... Ele ficou mais... Depois que eu fiz aumento de gasolina, ele ficou... Mas eu tenho que aumentar, porque eu tenho que estar bom. Eu não... Você arruma um de... Arruma... Quem paga esse dinheiro, ele ganha cinquenta contas. Se fosse um dia, eu não dizia nada, não. Aí... Disse, pensei. Fiquei só mesmo. Não sei o que é para fazer aí. Tudo para fazer, as coisas tudo. Aí, eu peguei lá ajeitando. E se eu pagar aí. Vou mostrar aqui o gado aqui, viu? Pode mostrar. A água não dizia que o gado tivesse. Nós vem outro dia. Pô, gosta. A água não dizia que o gado tivesse. Tá, tudo cheio. Vou deixar só uma pontinha para eu trabalhar. Esse ano, eu aproveitei a plantada nova, né? Aí, eu aproveitei. Porque eu passo o cultivador, vai derrubando mal o mato da palma. É. Mas, para o ano, eu vou ficar só com uma pontinha ali. Porque eu tenho água no açude aí. Pronto. Aí, eu aguou, sabe? Eu aguou tudo. E aí, o ano, nós lucramos quase de mil. E aí, eu aguando. Com a água da barraia. A barraia encheu. Aí, eu lucrei. Dei a ração às vacas. Dei mil porco para comer. E as galinhas comeram muito tempo. Tudo em 35, não? Tem. É todo dia lá. E é? O machado tem que ir para lá. É, mas eu só estou querendo ver. E é? Porque eu estava querendo vaca, mas... Tu sabe, o cara fica escravo dela, né? É, que eu morro. Se eu tivesse... Se eu tivesse vaca... Eu tinha uma hora de ver, mas aqui é pequenininho, 106 hectares. Aí, eu estava querendo uma hora de ver, tinha umas 40 cabeças. Aí, deu uma doença, morreu uns 20. É, deu umas doenças mesmo. Ligeiro, assim, de uma semana para outra. Aí, eu digo, meu filho, eu tenho umas 15 cabeças só ali. Só fazer que não tem. Se eu tivesse vaca, eu já não podia vir, não está aqui essa hora, né? Aí, eu aluguei ali, eu estou em Marinha. Aí, eu boto para lá, sabe? É. O meu gado é os bichos, tudo é lá. Os animais, tudo para lá. O Antônio Marinha sempre vem para lá, Zé? Não, só o João leva aí direto. É, mas você sempre vem, nunca vem passear, não? É difícil, é difícil, é muito difícil. Era bom para fazer um vídeo com ele lá, não é? Não, não é? É, é de muito difícil. Pois é. Agora, tu tem muita história para contar, não é, Zé? Rapaz, se a gente for conversar, quando for conversar, tem muita. É, foi muita doidice. Foi, Zé? Tem muita conversa, tem muita coisa. É, quando a gente não é novo, não pensa, rapaz. É, que nem eu. Eu era assim também. Não tem futuro, não. Isso é uma coisa que eu tenho futuro. Olha, olha, como é teu nome que se chama? É Dinha. É Dinha. O, a gente, eu mesmo, você nunca é mais novo, mas eu que sou mais velho, eu ia levando o ritmo da antiguidade. Quando você diz assim, aquela linha que era um Pedro Pereira, é um Pedro Pereira. É. Isso aqui é uma pedra, é uma pedra. Aí você tem que ser mentiroso. Se eu passei para viver bem, tem que ser mentiroso. Porque a mentira que invoca é mais do que as outras coisas. Se você fala na verdade, ela está mentindo. Na verdade, eu mesmo assim, eu não mito de jeito nenhum. Aí o povo, aí vem um combino comigo, Dinha, se alguém perguntar se eu vim aqui, diga que eu vim. Não, não combina isso comigo, não. É do jeito que você está falando aí. Eu não posto. É do jeito que você está dizendo aí mesmo, Zé. É, mas hoje a gente não confia em nada mais. Aí eu estou num carro, numa alternativa, aí o caba liga e diz, tu está onde, rapaz? Eu estou saindo de Campina. Conversa, o caba já está no centro ainda. Já estou no caminho. Mesmo inteiro, o caba já está dentro de Campina ainda. Eu fico só ouvindo. Essas bichinhas aqui, amanhã eu subi aqui, 54 horas, 4 e 20, eu me levanto, faço café. Aí tomo um gole, vem para casa para ajeitar. Aí vou ajeitando por aqui, até Deus quiser, né? É. Pegar ali entre uns guinezinhos. Aqui dentro tem outro morrer. Tem. Não está feio. E olha lá aqui, ó. Olha. Porque a bagunça aqui é triste. Não, mas assim mesmo, Zé. Tu sozinho para tomar guarda das coisas. Eu não disse isso, não. Aí mesmo a gente para criar tem que ter, tem que ser assim a graneta. O cabalão, mas... Tomar café da galinha para ver aqui os guinezinhos. Esse é o truque porque a gente acabou de soltar. Porque escabou, escabou. O galão aqui. Pois é, gente. Aqui é o sítio de Zé do Brejo. Aqui é o Belo Jardim. É um dos mais conhecidos saudados. É o Belo Jardim aqui. É o Belo Jardim, né? Belo Jardim. Não podia ter escrito. Eu vi. É Espírito, Espírito, Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, Belo Jardim. Belo Jardim. É. Aí tu dá um paz aí que eu vou deixar esse leite de casa, né? Tá certo, é. Aí vem para a gente ir. Fazer a propaganda do vídeo para o povo ver. Pô, gente. Para ver esses vídeos tem que se inscrever em canal de universo. Já do Brejo, vai ali, vai o leite. Vou mostrar a palma dele. Valeu.